Olá, meus queridos, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gabi Cunha, sou cantora de música negra aqui da cidade de São Paulo. Faço alguns eventos em casas de shows da região, eventos particulares também, com releituras de cantores como Michael Jackson, Steve Wonder, Arita Franklin, etc. Precisando de algum evento desse tipo, vocês têm o meu canal no YouTube, que é Gabi Cunha, entre parênteses, música negra. Quero agradecer essa oportunidade e mandar um abração pro pessoal do site do Franklin Emanuel. Beijo grande pra vocês e muita música pra gente. Até mais!